Fala Drives, beleza? Passando aqui pra avisar vocês que dia 16 do 11 estarei no Resenha na Pista, lá no podcast dos caras, lá no YouTube. Aproveita pra seguir aí. Vou tá contando pra vocês como é que era trabalhar no modo raiz. Antigamente a gente não tinha destino, não sabia se era dinheiro, se era cartão, não sabia pra onde que ia. A gente tava perdido, totalmente perdido. Vou contar pra vocês um pouco das nossas experiências, como é que era antigamente. E também vou contar pra vocês o dia que eu levei uma atriz da Globo pra passear dentro do Paraisópolis. Era novato, não conhecia nada. Quando toca Morumbi você faz o quê? Vai por dentro do Paraisópolis, beleza? Tamo junto. Espero vocês dia 16 do 11, às 9 e meia da noite, lá no canal Resenha na Pista, beleza? Valeu!